Hoje vou experimentar andar com estes dois macacos. Bom dia. O Gustavo e o Ricardo. Falamos da net, tivemos disponibilidade para compatibilizar uma voltinha. Vamos lá, estão cheios de vontade para aprender coisas novas e subidas novas. Percebo-lhes fazer valer o tempo. Até já. Vamos lá. O que é o que é o que é? Não, a moto meteu no outro quando eu estava a passar por cima disto. Só uma coisa, o Ricardo é velho, vira o monte e não caiu, não é vira o monte. Exato. Está a passar tu fiz? Está, 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 eu não me magoei. E sobretudo. Estão seguindo até opino, sublinhante. Talk państwo. Seele de blogger, e de boa obra fazenda. Assist�em pela saiva que o Bernanônica, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.